Ora, estamos então em Rebordões, hoje aqui no Futebol Clube de Rebordões é tempo de celebrar o Natal, estamos no habitual convívio de Natal, temos connosco o Presidente, o Gentil, mais uma vez juntamos aqui a família Rebordões. Sim, é mais um ano, isso quer dizer mesmo isso, é um ano após ano, e é sinal que mantemos-nos vivos e unidos, e pronto, é mais uma festa de Natal. Estamos no final do ano então, acaba este 2023 praticamente, vamos para o 2024, o que é que mais marcou o Futebol Clube de Rebordões neste 2023? Olha, neste 2023, e é um pouco o que sucede o 2022, tem sido muito trabalho, nós metemos aqui numa obra muito grande e que ela não termina após as obras estarem terminadas, é preciso dar, as contas ficam para trás, e isso obriga-nos a trabalhar muito diariamente. Foi isto neste ano, como foi o ano passado, e como esperámos que seja no próximo ano. Há muito trabalho a fazer, muita coisa ainda para nós concluir, e é nesse sentido que nós já estamos, estamos a trabalhar para isso diariamente. Hoje esta sala cheia também prova a grandeza deste clube, que já existe há vários anos? Sim, é mais um ano, e estamos aqui, neste momento, somos um clube com três escalões, já foi maior, já tivemos os escalões de formação, e isso aí sim, ponhamos aqui a sala bastante mais cheia, atualmente estamos com três escalões, e pronto, e é este o nosso caminho, para já não podemos também querer ser maiores do que aquilo que nos é possível, neste momento temos outras vertentes a ter em conta, e temos que aguentar o que temos a nível desportivo, e num futuro próximo poder aí sim, já com base, e com bases sólidas, poder embregar por outros escalões. Para finalizar, uma mensagem de Natal, para quem está a ouvir, e também para esta família Rebordões. Sim, é próprio, nesta altura, nós desejarmos também um bom Natal, um feliz Natal, e um bom ano novo de 2024, para todos nós, família, para todos os sócios do clube, patrocinadores e amigos, para toda a gente. Já, nós temos connosco também, Presidente da Junta da Freguesia, também não falta aqui sempre este convívio de Natal, João Cardeiro, qual é o balanço que faz também, deste 2023, aqui do Futebol Clube Rebordões, na sua perspectiva de Presidente de Junta? Boa noite, o Futebol Clube Rebordões é uma das 15 associações que nós temos aqui na nossa terra, e congratulo-me porque o Rebordões já é tradicional fazerem, como é próprio de Natal, reunir a família, e por isso o saúdo. Mais ainda, porque se associou a uma atividade da Junta da Freguesia, aliás, como todos os anos o faz, que é uma campanha que nós fazemos nesta altura, que nos gesta um sorriso, em que são, em cada uma das associações que acolhem esta campanha, são recolhidos bens alimentares e de higiene, que depois iremos distribuir, amanhã, na festa de Natal, à Conferência São Vicente de Paulo, que os distribuirão, da melhor forma possível, às pessoas mais carenciadas da nossa terra. Aproveito por estar aqui o Presidente, para dizer que o balanço, o balanço é sempre positivo porque, quando acabamos o ano, com estes convívios, porque é exatamente isto que vive o associativismo. O associativismo é mantermos unidos esta chama do futebol de Rebordões, este amor à camisola, não deixar cair estas nossas raízes, e é exatamente esta situação de reunir a família toda, de dar cada vez mais, fortalecer este espírito, este espírito não só natalício, mas este espírito ao longo do ano da associação. E por isso congratulo aqui o Presidente, que mais do que ninguém, tem feito das tripas de coração para manter este clube ao nível que está e ao nível que se exige. Aproveito também para pedir que deixes-me uma mensagem de Natal. Sim, com certeza. Eu aproveito também e agradeço-vos essa possibilidade de desejar um bom Natal à família do futebol de Rebordões, e aproveito também para deixar a todos os rebordoenses, e àqueles em especial, um abraço carinhoso para aqueles que estão fora do nosso país, e que possivelmente alguns não poderão regressar nesta época tão de família e tão de paz que agora urge preservar. Obrigada.